Oi criotas, estamos aí nessa luta que é árdua, mas é em prol do nosso país né cara, nós temos que pensar primeiramente em nosso país, vejo muitos pensando em seu ego, ganhando views, eu não ganho views nenhum, não estou aqui com demagogia, eu expondo sempre o meu ponto de vista aqui nesses vídeos, meus vídeos, dou a cara de ter que doer, não me escondo nada em anonimato, meus vídeos é de bronca, quando eu tiver que fazer eu vou postar, meus vídeos de esclarecimento, meus vídeos falando o que tem que falar, vou falar, sem papas na língua, nessa guerra cultural, a gente tem que sempre estar procurando se empenhar de alguma forma para estarmos engrandecendo a nossa mente cada dia mais, não adianta ficar em grupo de whatsapp, manda mensagem para outras, mensagens quase repetidas, isso não é guerra cultural, guerra cultural, isso é guerra de informação, guerra cultural, meu canal aqui é visado na guerra cultural e de informações algumas, e de análises assim, e eu vi uma análise de um cara num grupo de whatsapp, eu discordei do cara, o cara querendo colocar que a filosofia é de esquerda, eu falei, pô velho, filosofia é igual ao rock, não tem um lado deles não, filosofia é universal, cara, ah, se a filosofia foi a esquerda que está tomando, pô cara, é errado, porque a filosofia ela é ampla, ela tem lá, ela abre para todos os lados, direita e esquerda, velho, basta o cara saber usar a filosofia para fazer suas análises, não é porque a esquerda fica tomando as áreas desumana que aquela área desumana, que aquela área é deles, tem um Flávio Gordon, que eu acho que é antropólogo, sociólogo, que é uma área que poderia ser dita de esquerda, que ele está nela, eu falei com um cara lá, conheço o cara de direita, que é filósofo, tem filósofo de esquerda também, advogado de direita, de esquerda, eu falei a ver isso na face, na face sim, cara, essa que é a luta da guerra cultural contra o aparelhamento das mentes das pessoas dentro das instituições, o que o comunismo fez em pleno vapor, uma das metas comunistas que eu já falei num vídeo aqui, das 45 metas, é isso, por exemplo, o ego de alguns youtubers, está sendo maior do que o desejo de uma pátria livre do comunismo, querendo viu gente, esse pessoal aí, ganha dinheiro aí, ganha dinheiro do youtube, eu não ganho nada não, meu microfone, muitos criticam que é ruim, eu estou aqui dando a cara a bater, não ganho nada, pelo contrário, gasto meu tempo para informar a galera que para mim é esplêndido, esse canal para mim, eu agradeço os inscritos, mesmo os que não acompanham o meu canal, os que me deram um voto de confiança, que eu vou procurar sempre trazer as minhas análises, desde política, análises filosóficas, políticas, minha pauta sempre teve a filosofia como um pano de fundo, como a pátria, nosso canal primeiramente é Deus, Pátria e Família, porque essas três junções que formam o pensamento conservador, o pensamento conservador é de priorizar a prudência dos pensamentos também, quer dizer o que? O conservador, ele preserva o que deu certo para futuras gerações terem acesso às coisas que deram certo e que estão dando certo, e ele sabe que futuras gerações vão ainda agradecer para os conservadores terem preservado tantas coisas boas. A década de 80, cara, tinha muitas coisas boas e hoje em dia esse progresso foi destruindo, até programas, desenhos de televisão, coisas boas, ninguém é contra o progresso em si, a gente é contra o progresso forçado dentro dos pensamentos, cara. Por exemplo, quantas pessoas que não postam em uma rede social a respeito de, ah, aquela época lá a gente era feliz, ah, aquela época a gente tinha o que, elas tem um pensamento conservador, que queria priorizar, preservar aquilo que deu certo, só que por causa do progressismo, essas pautas, essas lembranças ficaram lá mesmo. Porque o conservador, o pensamento dele, ele, ele, por exemplo, esses youtubers, vou falar de todos, jogando todos no balai, todos, Fernando Moura, Little Frog, Alan, Paula Marisa, quem mais? Diego Roques, eles têm umas pautas que eles têm que, ou eles são de direita ou não, eles têm que defender a pauta, tem que ter crítica, sim, algumas coisas para as críticas, futuramente, elas poderem surtir efeito para a melhoria do governo. Mas não tem o que ficar também, todo da hora, abordando o tema, o tema, eu fico cansativo, você já falou no tema, aí quando acontecer alguma coisa, foi uma crítica, analítica, construtiva, em cima, que é bom, mas fica todo da hora, pegando aquele fato, trazendo a tona, a tona, o caso do Flávio Bolsonaro, já explanei várias vezes aqui, tem um vídeo meu, ele foi minha decepção, não é, por causa também, só desse caso, não, eu acompanhei ele na corrida eleitoral, ele tinha uma retórica boa, pensei esse povo, Flávio, com essa retórica ali, discursando no Congresso, metendo a lenha naqueles corruptos, metendo a lenha naqueles esquerdistas, e eu me empolguei, cara, com ele, a empolgação que eu tive, falei, nossa, ele no Senado e Eduardo ali no Congresso, vai ser um, vai ser, vai ser da hora, vai ser beleza, só que o Flávio, esse caso do Queiroz, desgastou a sua imagem, e ele ficou muito camuflado demais, aí eu comecei, eu ainda fiz vídeos defendendo o Flávio, os dois aí, para trás, meus slides aí, de vídeos, você procurar, vai ver eles lá, e eu me decepcionei como um compatriota, ver um compatriota se vendendo ao establishment, é, se ele é corrupto ou não, eu, eu não ponho a mão no fogo por ele não, ele pode ser inocente também, não sei, mas só a fato dele ter colocado, ah, o pai do Jair Bolsonaro tinha uma amizade com ele, beleza, cara, ter amizade, a gente pode ter até com pessoas criminosas, sim, cara, quantas vezes que, é, tive cara que entrou dentro da minha casa, que foi parar dentro de delegacia, foram presos, é, e o Queiroz não foi preso, para fazer um exemplo extremo mesmo, que eu tinha estima para essas pessoas, eu trabalhei numa área de segurança, e depois, meu envolvimento com essas pessoas, não podia passar mais do, de um cumprimento, uma breve conversa, por causa que, eles se comprometeram na estrada da vida, e eu não poderia, nesse caso do Flávio, eu, minha decepção foi na questão do combate dele, ali dentro do Senado, contra os corruptos e a esquerda, que ele fez parecer para mim, que ele tinha culpa no cartório, de alguma forma, eu acho que ele tem alguma culpa, não sei se é, ele pode ter 5% de culpa, ou 1% da culpa de ter colocado o Queiroz lá, o Queiroz fez coisas criminosas dentro do, dentro do, lá, da, gabinete dele, mesmo ele não sabendo, ele colocou o Queiroz lá, e tem que responsabilizar, aposentar, falar, pô gente, eu errei, ter colocado o Queiroz lá, porque, eu confiei no ser humano, tal, tal, por isso que, eu venho a público, me pedi desculpa, sinceramente, se eu errei, eu errei tentando ajudar um amigo, não errei tentando prejudicar, não, beleza, Queiroz, é porque Queiroz também tem uma amizade, assim, com pessoas de milícias, isso não é bom, ponto, encerra esse papo aqui, sobre o Queiroz, eu quis esplanar, a minha decepção, tem um vídeo aí, que eu esplanei, é, desses YouTube, o Nando Moura, ele, ele tem grande importância, sim, ninguém deve falar que não tem, ele tem uma retórica, às vezes, meia truculenta, é o jeito do cara de ser, às vezes eu também tenho, eu, tive inspiração também no meu canal, no dele, em, em tudo, em tudo, a gente, em tudo, a gente concordando, algumas coisas, em concordando, a Lava Toga concorda com ele, só que eu vejo que a Lava Toga, no momento, não é propício, tem que, igual ele, poderia pensar dessa forma, não, eu concordo com a Lava Toga, mas, no momento, não é propício, tem coisas mais importantes para fazer, mas, a Lava Toga é mais para, dar um, intimar os, os canais do, os canais do STF, a respeito das suas atitudes, aí a Paula Marisa, começa o abrigo de Diego Roques, eu não entendi a abriga até hoje, acho que é um negócio de Twitter, a Paula Marisa, tem um trabalho bom, mas, é aquele negócio, gente, tem pessoas que, que estão trabalhando em gabinetes de, não falam ela, não sei, estou falando de quem for, trabalham em gabinetes de deputados, algumas mulheres, que é de direitos, vivendo, e, as mulheres, já não são tão isentas, elas têm um lado, beleza, um lado político, porque elas estão defendendo o que é o dela, o pão de cada dia, eu, por exemplo, não tenho, não trabalho com nenhum político, nenhum, é, de direita, você entendeu? Por isso que fica comprometida, às vezes, uma análise da pessoa, que já tem um lado, nessa, nessa questão toda, assim, na questão, sim, e eles não podem criticar esse lado mais, eles, tem que sempre, só elogio, elogios, às vezes, não é bom para o ego, é, o tapinha amigo, ah, isso aí, tá bom, isso é uma crítica que eu faço a algumas dessas pessoas, também, repensar o seu modo de pensar, cara, ver o que você está pensando, que não está, legal, cara, ser humilde de aceitar, eu fui humilde de aceitar, e ver que a Lava Poga, no momento, não era propício, devido a ter coisas mais urgentes, a geração de emprego, o que mais? O desbloqueio ideológico que aconteceu no nosso país, gente, vamos lutar contra, esse bloqueio ideológico que a esquerda fez, vou apresentar um vídeo aqui, bem-vindo ao hospício, de Alexandre Costa, vou indicar esse livro, li esse livro, ele tem, muito bom livro, tem, até chegar nessas páginas, ele faz indicações de livro, que compor o seu pensamento, tem 142, 142 páginas do livro, de livros que ele indica, olha, ele indica livros, que fez a pesquisa, os 10 livros, livros que estragaram o mundo, eu tenho, Benjamin Wicker, 1984, George Orwell, eu não tenho, pretendo, a grande mentira, de Carlos Pérez, Rodrigo, autor, a ilha do Dr. Morell, H.J. Wells, Inversão Revolucionária em Ação, Olavo de Cavalho, ele indica muito livro do Olavo, aqui no, no seu, essa composição, ele indica livro de, Ludvon Mises, um livro de Adolf Huxley, um adivinado mundo novo, Como Vencer a Guerra Cultural, de Peter Kraft, Peter Kraft, Crime e Castigo de Fyodor, Tostoyevsky, Desinformação, esse livro aqui, eu vou fazer um vídeo, só sobre ele, explanando um ponto dele, dá uma força para o Alexandre Costa, também tem um canal no Youtube, muito bom, esse cara aqui, tem mais dois livros, A Nova Ordem Mundial, e A Nova Ordem Mundial no Brasil, a gente, essa guerra cultural, é isso que, desculpa, a gente tem que ler, ler, conservador ler, tem que ler, não só livros conservadores, livros da esquerda também, ver como que, aquela mentalidade que as pessoas, como que eles pensam, você poder recrutá-los, ler também livros, é a mesma coisa que você, jogar futebol, futebol, com o mesmo time, com os reserva, você entendeu, é isso que fica, para vocês, indignação, com alguns youtubers, que colocaram o ego, maiores, do que a própria pátria, a pátria, é mais que tudo, é mais que todo mundo, mais que eu, mais que o presidente, a pátria, é um símbolo, a gente tem que respeitar, e levar para a vida, falou gente, fui, seja o motivo, enfim, tchau, eu, Obrigado.